Afinal, é o mês dos papais, né? O Dia dos Pais se aproxima. A data é uma das melhores para o comércio no segundo semestre do ano, né? Em Governador Valadares, muita gente já está pensando no que presentear o paizão. E os comerciantes já estão preparados. Aí, balança! Ainda faltam duas semanas para uma das datas que mais movimentam o comércio no segundo semestre, o Dia dos Pais. Algumas pessoas já se preparam para adquirir os presentes. Outras ainda não sabem se vão comprar ou não. Os presentes do Dia dos Pais, hoje eu não vou levar, não. Eu ainda estou pesquisando e depois eu vou voltar aqui ainda. Para te falar a verdade, eu estava passando aqui na frente aí que eu fui me ligar que estava no dia, quase chegando o dia. Aí eu vou aproveitar e vou dar uma olhadinha aqui com vocês aqui da loja aqui, né? Para ver qual vai ser o meu alcance, o valor que eu vou conseguir comprar, uma coisa que vai agradar meu pai. As lojas já estão preparadas para a data. Neste comércio voltado mais ao estilo country, o estoque está cheio. Camisas, chapéus, fivelas, bonés e outros acessórios. De acordo com os proprietários, as compras foram antecipadas para atender os clientes. No caso dessa data específica, a gente já fez o pedido e está esperando chegar o produto para atender os clientes, né? Estamos tendo uma ótima expectativa, né? Temos bastante cliente aqui masculino e esse universo country a gente acaba atendendo bastante. É bem legal o dia dos pais aqui na loja. Essa outra loja com atuação no ramo de calçados também espera que as vendas para o dia dos pais alavanquem e sejam melhores do que ano passado. Nossa expectativa em qualquer data comercial, ela é muito grande. Então a empresa em si, ela já tem um marketing preparado para cada data comemorativa, como é o dia das mães, dia dos namorados, Natal. E para esse dia dos pais não vai ser diferente. A gente já está começando a organizar a loja para deixar bem atrativa, bem comercial, para atender o máximo possível de pessoas e deixar, gerar bastante vendas. Segundo a pesquisa feita pela FEComércio de Minas Gerais, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 65% dos comerciantes acreditam que a data vai estimular o negócio este ano, número menor que em 2022. Conforme a FEComércio, a redução está relacionada ao endividamento das famílias e ao impacto residual da inflação, observada nos seis primeiros meses deste ano. Esses efeitos tornam os consumidores mais cautelosos em contrair novas dívidas ou comprar além do necessário. A FEComércio indica quais os produtos mais procurados para o dia dos pais. Os principais produtos buscados pelos consumidores no dia dos pais são roupas, calçados e perfumaria. A estratégia mais utilizada pelos empresários para alavancar suas vendas são os kits. Ele investe em produção de kits no qual tem maior quantidade de produto com menor preço, porém sem deixar cair a qualidade. Preparem o bolso para comprar presente para nós, os papais. Nós merecemos também.